A gente continua falando de comércio também, um assunto que tem a ver com comércio e com você, consumidor. Quando você vai às compras, você se lembra de pedir o cupom fiscal ou a nota fiscal? Você se lembra, amiguinho? Lembra? Eu sabia que você não lembra. Eu sabia. Você se lembra, consumidor? Tem que pedir o cupom fiscal. Vai fazer uma compra? Vai comprar uma caneta? Ô senhorinha do caixa, o senhorzinho do caixa, me dê o cupom fiscal, por favor. Me dê o cupom fiscal, você vai fazer uma compra de um produto mais significativo? Não custa nada pedir a nota fiscal, a nota fiscal. Aliás, essa reportagem que a gente vai exibir aqui agora, vai contar para você, se você não sabe, a diferença entre um e outro. A diferença entre cupom fiscal e nota fiscal, que é um documento, cupom fiscal ou a nota fiscal, é um documento, que é a forma mais transparente de comprovar os valores e produtos de uma transação, tanto por parte da empresa e também por parte do consumidor. Pode balançar. O cupom ou a nota fiscal é um documento que comprova a compra ou transação de algum produto entre clientes e estabelecimento. O comprovante é emitido na hora da compra, mas é preciso que o cliente saiba a importância de exigir o documento. O seu Antônio realizou algumas compras neste supermercado. Ele já foi comerciante por muitos anos. Como cliente, sabe muito bem da importância. Comprei, paguei e as empresas hoje estão incentivadas a fornecer. Não pode ninguém em uma empresa hoje te negar a nota fiscal, não. Entendeu? Porque pode haver uma reclamação, vai dar um prejuízo maior. Mas você sabe qual a diferença entre nota e cupom fiscal? O cupom fiscal é diferente da nota porque a nota tem mais detalhes. E no caso específico do ISS tem que ser apenas a nota fiscal, não pode ser o cupom fiscal. No caso do ICMS, o cupom tem valor também como documento fiscal. Solicitar o documento fiscal é direito de qualquer consumidor. Em muitos casos, o cliente pode precisar comprovar a despesa, como por exemplo, na troca de mercadorias ou se perceber algum problema com o produto. O governo federal sancionou em 2012 um projeto de lei que obriga a descrição dos tributos, tanto no cupom quanto na nota fiscal. Isso quer dizer que o consumidor saberá o quanto estará contribuindo em cada produto comprado, como o ICMS, o PIS e o CONFINS. No próprio documento, consta como os tributos são distribuídos, nas esferas federal, estadual e municipal. Mas no caso do município, parte vem do ICMS. Constitucionalmente, o ICMS, que é um tributo de competência estadual, 25% dele é destinado ao município. No caso do ISS, que é um tributo de competência municipal, é o que a gente chama de receita própria. Ele vem direto para o município. No âmbito estadual, existe o valor adicionado fiscal, o VAF, que consiste no valor apurado sobre as operações de mercadorias e prestações de serviços. Neste caso, os tributos são destinados aos municípios. Basicamente, o VAF é composto da diferença entre o preço comprado do produto, que a empresa paga pelo produto, e o preço que ela vende. Numa caneta, por exemplo, se a empresa compra a R$ 1,00 e vende a R$ 1,50, o VAF dessa caneta é R$ 0,50. Se você soma todos os VAFs de todos os produtos vendidos por todas as empresas de um município, você tem o VAF daquele município. A soma do VAF de todos os municípios vai compor o VAF do Estado. E o percentual que vai caber de receita para cada município é de acordo com o percentual que o município representa no VAF estadual. Por fim, vale esclarecer acerca da transição do cupom para a nota fiscal. Hoje em dia, a gente vê muita dificuldade do contribuinte em entender os documentos fiscais. A gente tem um documento que é de maior conhecimento, o cupom fiscal, e que está sendo substituído ao longo do tempo pela nota fiscal de consumidor eletrônica. São documentos parecidos, todos têm a validade jurídica e todos são adequados para acobertar aquela aquisição, desde que a venda esteja sendo feita para um consumidor final ou uma empresa não escrita. Você viu aí? Você viu aí o Paulo Carneiro? E o secretário de fazenda do município? Não dá aqui, miguinho, não dá aqui. Falando da importância disso aqui, faz de conta que isso aqui é o cupom fiscal. A gente vai fazer uma compra no comércio? Eu já fiz isso já. Eu já fiz isso, você também já fez. Joga fora, né? Ou rasga. Faz isso mesmo. Isso aí pode te ajudar. Se você for trocar uma mercadoria, trocar um produto, isso pode te ajudar. Não jogue o cupom fiscal e muito menos a nota fiscal. A nota fiscal nem pensar. A nota fiscal nem pensar. Tá bom? Tá bom?